E aí galera do meu canal do YouTube, estou aí hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho. Esse aqui é um Volkswagen Up, né? A gente instalou o volante multifuncional. O volante que tinha ali era esse aqui, né? Tradicional aí do Up. A gente instalou todas as funções aqui, rádio original, né? Funciona aí tudo no rádio original. Iluminação, buzina, deixa eu ligar o som aqui, som. Funcionando tudo perfeito, rádio para frente, rádio para trás. Aqui atende o telefone, né? Aí tem que estar conectado o telefone. E esse aqui, enquanto o som está assim no telefone, esse aqui não vai fazer nada, porque o telefone não está conectado no Bluetooth. E esse aqui, ele fica como um mute. E quando está ligado o telefone, até eu já mostrei um vídeo, até com o celular aqui em cima, ele chama o comando de voz. Achei bem legal. Dá para chamar o comando de voz do celular, né? Aí se você estiver usando aqui o Waze, qualquer coisa aqui no celular, você consegue chamar no comandinho de voz aqui. E aqui é mute, né? Mesmo. E quando está conectado, com o comando de voz. Computador de bordo. Perfeitinho, ó. Um e dois. Olha lá. Todas as funções perfeitas funcionando, ó. Tudo plug-play, tá, galera? Não precisa se preocupar que não mexe nem na afiação original. Tudo plugadinho, bonitinho. Pode ficar tudo no sistema original, né? Inclusive está funcionando no rádio original. Funciona em multimídia também, painer, qualquer som, né? Computador de bordo fica tudo perfeito ali também. Tudo dentro do padrão. Bem legal, né, galera? Além disso, você tem a diferença, ó. Esse era o volante. Além de você ter um volante mais bonito, né? Esse aqui está no couro e tal. Você também tem a iluminação, né? Pô, é outra coisa. O carro fica com aquele aspecto mais completo, né? Mais bonito. E a praticidade, né, galera? Você mexer aí no carro, no dia a dia, pelo volante, é muito mais prático. E... O computador de bordo também. É isso, galera. Agradeço a todos os inscritos, né? Muitos inscritos todos os dias. Os comentários maravilhosos que a gente recebe. Os likes, né? Agradeço de coração. Isso ajuda muito o nosso trabalho, né? Peço que se inscrevam aí no canal. Aperte o sininho que fortalece mais ainda o nosso trabalho. Você que não se inscreveu ainda. Você apertando o sininho, você vai receber todas as nossas notificações. Todos os nossos trabalhos aí na sua conta do YouTube, né? Onde estiver conectado, você vai receber nossos vídeos. Embaixo, na descrição do vídeo, está o telefone fixo e todos os WhatsApp. Eu recomendo chamar no WhatsApp. É mais fácil até de falar, né? O telefone aqui chama muito, liga muito. De repente, você pode ligar e está ocupada a linha, né? Já com outra pessoa. Então, a mensagem que você mandando, a gente vai responder assim que puder, o mais rápido possível, é claro. Tá? Então, chamem a gente no WhatsApp. Está tudo aí embaixo. Tem o Instagram nosso aí embaixo também. Acompanha a gente lá. Segue a gente lá. Que lá vai estar todos os nossos trabalhos. Todas as coisas que a gente posta diariamente, né? Todos os serviços. As novidades que a gente lança. Tudo lá no Instagram. No YouTube, é um vídeo ou outro que é um pouco mais demorado. Nem sempre eu tenho tempo para fazer vídeo. Ou então, o serviço é mais curto. Eu acabo não fazendo vídeo para o YouTube. Mas no Instagram tem tudo. Se acompanha no History lá, tem tudo. Então, acompanha a gente aí no Instagram. Tá? MS Sol de Osasco. Está o link aí embaixo. Na descrição está lá. MS Sol de Osasco. Se você clicou em cima, já vai abrir o Instagram aí na sua tela. Tá bom? Então, é isso. Agradeço a todos de coração. Que Deus abençoe a vida de vocês. E tamo junto. Que eu puder ajudar e deixar seu projeto cada vez mais top. A gente está sempre à disposição, galera. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!